E para encerrar o Bitcoin, Bitcoin que nesse exato instante que eu gravo o vídeo, está disparando aí do suporte de 7 mil dólares para 7 mil e 500 dólares praticamente. Então ele veio cedendo o máximo que ele podia, veio aterrorizando as pessoas no seu limite para chegar em 7 mil dólares, que era a análise aqui do suporte. Ele chegou, vamos lá, às mínimas, 7.026, hoje mesmo, bateu no 7.026, chegou nos 7 mil dólares, disparou 500 pontos. Ele demorou aí alguns dias para cair esses 500 pontos e agora em alguns minutos ele está disparando de novo esses 500 pontos. O que a gente quer dizer? O que a gente pode ver com isso? Primeiro que o 7 mil já está recebendo mais um toque, essa linha vermelha está ficando ainda mais forte. Na análise técnica a gente normalmente... Deixa eu ver se eu consigo achar essa linha aqui. A gente representa isso deixando ela mais grossa. Está no máximo da minha grossura aqui. Então quanto mais toques ela tem, mais grossa ela fica mais difícil de romper. Essa linha aqui é a mais grossa de todas. E se ela romper os 7.700, né? A gente vai romper... Inclusive tem um ponto bom aqui para romper, pode ficar uma semana ainda nessa lenga-lenga, entre 7.700 e 7.000. Se romper nessa intersecção da linha inclinada com a linha horizontal, que normalmente são faixas em que o preço gosta de encostar, se ele romper para cá, ele já rompe os 7.700 apontando para o 8.800 lá em cima. Aí ele vai ter uma faixa 9 em branco bem grandona aqui, né? E aponta para o 8.800 que vai pegar também a última tendência de baixa. A gente tem pelo Fibonacci aqui várias linhas apontadas para baixo, inclinadas. São as nossas tendências de baixa que estão ativas. A última tendência de baixa é essa daqui de cima, tá? Se ela for rompida para cima, o Bitcoin fica bem mais livre para se movimentar para cima, né? Hoje, ele tentou romper a penúltima linha, não conseguiu, que foi essa que está jogando ele de volta para os 7.000 dólares. Se ele conseguir romper de novo essa linha aqui, ela vai ficar bem fraca e ele vai apontar para essa de cima, tá? Como ela está inclinada e está longe, os 8.800, obviamente, vão ser a nossa resistência. Não dá para a gente falar que a resistência vai estar em 10.000 na linha, porque ele não vai subir aí 2.300 dólares em 10, 15 dias. É pouquíssimo provável que isso aconteça. Então, ele rompendo o 7.700, ele aponta para o 8.800 de qualquer forma. Mas se ele romper essa linha aqui depois no futuro, né? Estou falando nos próximos 2, 3 meses, a gente vai ter o espaço aberto para ele voltar a subir e fazer a projeção de alta lá que a gente está esperando, tá? Por enquanto, o mais importante é ele ter suportado aqui os 7.000 dólares e ele ainda deve ficar alguns dias entre os 7.000 e os 7.700 dólares é o prognóstico.